A queda foi na esquina das ruas Porto Alegre e Avenida Antônio de Paiva Cantelmo, no centro de Francisco Beltrão, próximo ao Terminal Urbano. Dois carros que passavam pelo local foram atingidos, mas os motoristas não ficaram feridos. A árvore de grande pote interrompeu o trânsito nos dois sentidos e os agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente foram acionados para cortá-la e retirá-la da via. Não ventava no momento da queda, por isso a causa provável é que ela caiu por ser bem antiga e com raízes fracas.